O Museu Nacional de Arqueologia O Museu Nacional de Arqueologia O Museu Nacional de Arqueologia Com uma das mais importantes bibliotecas portuguesas especializadas em arqueologia, o Museu Nacional de Arqueologia dispõe de um valioso acervo documental de grande importância literária e científica. O Museu Nacional de Arqueologia O Museu Nacional de Arqueologia reúne as mais importantes coleções da sua especialidade em Portugal, provenientes de numerosas campanhas de trabalhos de campo, realizados pelo pessoal e colaboradores do museu, assim como pelos arqueólogos em geral. O Museu Nacional de Arqueologia apresenta exposições permanentes e temporárias e uma agenda cultural bastante alargada. Seminários, conferências, cursos da especialidade e edição regular de publicações de arqueologia fazem do Museu Nacional de Arqueologia um espaço cultural cheio de vida. O Museu Nacional de Arqueologia O Museu Nacional de Arqueologia dispõe ainda de um laboratório para conservação e restauro de bens arqueológicos, sendo também um centro de investigação aberto a todos os que se interessam pelo estudo das suas coleções. O Museu Nacional de Arqueologia O serviço educativo do Museu Nacional de Arqueologia desenvolve atividades muito variadas. Visitas guiadas, jogos educativos e temáticos e ateliês pedagógico-didáticos para públicos escolares e não escolares. Inscreva-se já nestas atividades. Visita nossa loja onde encontrará réplicas de objetos e artefactos e edições do Museu Nacional de Arqueologia e do Instituto Português de Museus ou se preferir, faça a sua encomenda online em www.mnarqueologia-ipmuseus.pt Música 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 Música